As crianças agora são cumprimentadas pelo Papa Francisco. Ele cumprimenta também essa senhora com uma criança no colo. Ele deve discursar mais uma vez a última dessa visita ao Brasil. Ouviremos as palavras de sua santidade, o Papa Francisco. Senhor Vice-Presidente da República, distintas autoridades nacionais, estaduais e locais. Senhor Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, senhores cardenais, irmãos do Pico Apado, queridos amigos, dentro de alguns instantes deixarei sua pátria para regressar a Roma. Parto com a alma cheia de recordações felizes. Essas, estou certo, tornar-se a uma oração. Neste momento, já começo a sentir saudades. Saudades do Brasil, este povo tão grande e de grande coração. Este povo tão amoroso. Saudades do sorriso aberto e sincero que enviam tantas pessoas. Saudades do entusiasmo dos voluntários. Saudades da esperança do olhar dos jovens no Hospital São Francisco. Saudades da fé e da alegria em meio à adversidade dos moradores de Varginha. Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantas jovens e demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. Obrigado pelo acolhimento e do calor da amizade que me foram demonstrados. Também disso, começo a sentir saudades. De modo particular, agradeço a senhora presidenta, aqui representada por seu vice-presidente, por ter se feito intérprete dos sentimentos de todo o povo do Brasil para conuncio-se de Pedro. Cordialmente, agradeço aos meus bispos e aos seus inúmeros colaboradores por terem tornado estes dias uma celebração estupenda da nossa fé, fecunda e jubilosa em Jesus Cristo. Agradeço a todos os que tomaram parte na celebração da Eucaristia e nos restantes eventos. Francisco continua o discurso de agradecimento no aeroporto do Galeão. Ele, que está falando em português, agradeceu a hospitalidade do povo brasileiro, pelas cidades por onde passou e nos eventos que realizou. Daqui a pouco ele vai embarcar de volta para Roma, recebeu presentes de crianças no local preparado para esta despedida, ali na base aérea do aeroporto do Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O voo de volta do Papa estava marcado para as sete da noite. Já percebemos que um pequeno atraso vai acontecer por conta do horário. O Papa, neste momento, continua a fazer o discurso de agradecimento e daqui a pouco ele embarca de volta para Roma. Ele, que ficou a semana inteira no Brasil, realizando celebrações no Rio de Janeiro e em São Paulo durante a Jornada Mundial da Juventude. Vamos ouvi-lo mais um pouco. Não tenho dúvida que de todos agora partem como missionários. A partir do testemunho de alegria e de serviço de vocês, façam florescer a civilização do amor. Mostrem com a vida que vale a pena gastar-se por grandes ideais, valorizar a dignidade de cada ser humano e apostar em Cristo e no seu Evangelho. Foi ele que viemos buscar nestes dias, porque ele nos buscou primeiro. Ele nos faz arder o coração para anunciar a boa nova nas grandes metrópoles e nos pequenos povoados, no campo e em todos os locais deste nosso vasto mundo. Continuarei a nutrir uma esperança imensa nos jovens do Brasil e do mundo inteiro. Através deles, Cristo está preparando uma nova primavera em todo o mundo. O Papa Francisco já se prepara para encerrar o discurso de agradecimento pela participação, pelo acolhimento no Brasil durante esta semana da Jornada Mundial da Juventude. A gente observa que ele está concluindo o discurso. Daqui a pouco o Papa vai embarcar no próprio Aeroporto Internacional do Galeão para Roma. Ele que tinha voo marcado para as sete da noite, agora já são sete e cinco, e ele ainda participa desse evento de despedida no Aeroporto Internacional do Galeão. O domingo, que teve uma agenda cheia para o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Logo cedo, ele realizou uma celebração em que cerca de três milhões de pessoas participaram na praia de Copacabana. Depois, ele foi até a residência do Sumaré, na Zona Norte do Rio, onde se reuniu com bispos, diversos bispos da América Latina, que vieram ao Brasil participar da Jornada Mundial da Juventude. Foi uma reunião fechada, reservada, com esses bispos, com religiosos, de diferentes países da América Latina. Ao encerrar essa reunião, de helicóptero, o Papa Francisco seguiu até o Rio Centro, na Barra da Tijuca, onde discursou para voluntários de 12 mil pessoas. Nesse momento, a gente observa o encerramento do discurso final do Papa Francisco, no aeroporto do Galeão, nesse evento reservado para 460 pessoas, entre elas políticos da cidade, o prefeito a gente observou no detalhe da imagem, o governador, ministro da Justiça, também esteve presente, e ao lado do Papa, representando a presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente da República, Michel Temer. Nesse momento, os últimos minutos do Papa Francisco, no Rio de Janeiro, ele que já se prepara para, daqui a pouco, embarcar no avião e voltar para Roma. A gente acompanha agora ele ao lado do vice-presidente. Vamos passar nesse corredor. A gente vê muita gente acompanha a saída do Papa Francisco. Do lado de fora também, pessoas esperam para a despedida ao Papa Francisco, que volta para Roma em instantes. A agenda do Papa apertada, de horário. Ele, nesse momento, já deixando o espaço reservado para os agradecimentos, para o discurso final. A gente observa o esquema de segurança montado para a saída do Papa. Cerca de 400 pessoas participaram dessa despedida do Papa Francisco. Ele parou um pouco agora para conversar com pessoas que estavam ali por perto. O avião dele já o espera para o retorno a Roma. O Papa Francisco esteve no Brasil durante toda essa semana para a Jornada Mundial da Juventude. Ele, que durante a programação da jornada, disse que deve voltar ao Brasil em 2017, em Aparecida, no Estado de São Paulo. O Papa cumprimenta as autoridades presentes nesse evento, na despedida ali no Aeroporto Internacional do Galeão. A presidente Dilma Rousseff foi representada pelo vice-presidente da República, Michel Temer, e também pelo ministro da Justiça. O governador Sérgio Cabral e também o prefeito Eduardo Paes participaram desse evento reservado na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Ele deixa agora o local da cerimônia, atravessa o tapete vermelho, está cumprimentando pessoas, se aproxima do ministro da Justiça, a gente observa no detalhe, cumprimenta o ministro nesse momento, e vai passando pelo tapete vermelho, saindo do local da cerimônia. O Papa, que no discurso de despedida, agradeceu a hospitalidade do povo brasileiro. Agradeceu também a presidente Dilma Rousseff e aos religiosos que o acompanharam durante toda a estada no Brasil. Também mencionou nos agradecimentos aqueles que organizaram a visita e todos que, de alguma forma, ajudaram a recebê-lo. Mais cedo, no Rio Centro, ele esteve com 12 mil pessoas, 12 mil voluntários que trabalharam na organização da Jornada Mundial da Juventude. Nesse momento, o Papa, com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele que está se preparando para sair, para deixar o local da cerimônia. O governador diz algumas palavras para o Papa Francisco. Pessoas tentam registrar esses últimos momentos da forma como podem, com tablets, com telefones. A gente observa a saída dele agora, um certo tumulto para a saída do Papa Francisco, do aeroporto do Galeão, aeroporto internacional do Galeão. O avião do Papa já o espera para a decolagem, o voo já tem um certo atraso, estava previsto para as sete da noite, agora já são sete e dez. O Papa se encaminha para sair desse local onde ele fez os agradecimentos. esteve no Brasil durante toda essa semana, no Rio de Janeiro e também em São Paulo para a Jornada Mundial da Juventude. Chefes de Estado também participaram, principalmente da América Latina, da Argentina, Cristina Kirchner, esteve hoje no Brasil durante a celebração de de manhã na Praia de Copacabana. Também o presidente da Bolívia, Evo Morales, do Suriname, Desce e Boutesse. chefes de Estado que estiveram no Rio de Janeiro neste domingo para acompanhar a celebração final do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Ele vai entrar nesse carro nesse momento. Os seguranças enfrentam uma certa dificuldade para que ele consiga entrar no veículo. ele que vai embarcar de volta para Roma daqui a pouco. E ele acena para as pessoas mais uma vez, para quem está ali do lado e vai entrando no carro nesse momento. Ele segue para o avião que já está preparado para a decolagem, avião que segue direto para Roma. hoje pela manhã cerca de 3 milhões de pessoas participaram da última celebração realizada pelo Papa Francisco na praia de Copacabana. Ao longo de todo o trajeto de despedida você acompanha ao vivo o Papa cumprimenta pessoas que estão por perto também diversas autoridades. Foi acompanhado pelo vice-presidente Michel Temer. nesse evento o próprio aeroporto do Galeão reservado para 460 pessoas. São os momentos finais da visita do Papa Francisco no Brasil. Ele continua no aeroporto internacional do Rio de Janeiro aeroporto do Galeão é de lá que ele vai sair vai voltar para Roma depois de uma semana de programação durante a jornada mundial da juventude no Brasil. Anunciou que a próxima jornada será na Polônia em Cracóvia em 2016. Disse ainda que em 2017 deve voltar ao Brasil para uma celebração em Aparecida no estado de São Paulo. a gente observa que pessoas dificultam a saída do Papa Francisco do local da despedida agora sim o carro consegue se movimentar seguranças ao redor do veículo repare só o carro em que está o Papa está se dirigindo agora o Papa que daqui a pouco volta para Roma o Papa Francisco continua cumprimentando as pessoas que puderam entrar nessa área restrita do aeroporto internacional do Galeão a gente observa que jovens fazem um abraço simbólico ao veículo do Papa vários carros seguem na comitiva o voo do Papa está atrasado estava marcado para 7 da noite agora 7h14 e o Papa já ainda não temos a informação se a apresentação do coral vai acontecer diante do horário que já está atrasado o voo de volta estava marcado para 7 da noite já passam das 7 da noite portanto a apresentação do coral de 60 jovens ainda não se tem informação se vai acontecer de fato a gente acompanha agora o comboio da saída do Papa da área preparada para a despedida dele essa despedida que foi acompanhada pelo vice-presidente da república Michel Temer ele fez a despedida uma despedida rápida cerca de 5 minutos e agora o Papa segue de carro na área do aeroporto internacional do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro o veículo diminui a velocidade a gente observa que ele está na área do aeroporto o avião do Papa já o espera para a decolagem são centenas de pessoas que estão nas dependências do aeroporto internacional do Rio de Janeiro repare só que ele já se dirige para uma outra área do aeroporto são dezenas de seguranças observem no detalhe esse carro cercado por pessoas é o carro onde está o Papa Francisco o carro que para nesse momento ele deixou o hangar e é levado até o avião onde irá embarcar com destino a Roma ele que fez discurso de agradecimento num hangar separado mais uma vez cumprimenta pessoas que estão ali na área do aeroporto a gente acompanha ao vivo os momentos finais do Papa Francisco no Rio de Janeiro ele que vai de volta para Roma daqui a pouco o horário atrasou o horário de retorno está atrasado o Papa desceu do carro nesse momento e vai em direção ao avião já preparado para o retorno a Roma continua acompanhado do vice-presidente da república Michel Temer a gente observa esses momentos finais o Papa caminha sobre um tapete vermelho que foi colocado para a passagem do Papa Francisco mais um momento de parada para cumprimentos oficiais o Papa e o vice-presidente param mais uma vez o Papa Francisco que passou a semana inteira no Brasil participou da jornada mundial da juventude neste domingo fez uma celebração segundo os organizadores para cerca de 3 milhões de pessoas gente do Brasil gente de outros países que vieram acompanhar a celebração realizada pelo Papa Francisco ele cumprimenta agora as pessoas que estão no hangar conversa com as pessoas cumprimenta o Papa que vai embarcar para Roma em instantes nós acompanhamos ao vivo aqui pela Record News os momentos finais do Papa Francisco no Brasil depois de uma agenda intensa neste domingo no Rio de Janeiro de manhã uma celebração logo depois um encontro com bispos na residência do Sumaré bispos da América Latina depois encontro com voluntários no Rio Centro 12 mil voluntários que trabalharam na jornada mundial da juventude o Papa continua se despedindo no aeroporto internacional do Galeão e já já embarca no avião de volta para Roma a gente acompanha esses momentos finais do Papa no Rio de Janeiro Papa Francisco que disse que vai retornar ao Brasil em 2017 Governador Sérgio Cabral Prefeito Eduardo Paes por fim o Vice-Presidente Michel Temer Nesse momento o Papa já se prepara para subir as escadas e ter acesso ao avião que o levará de volta a Roma a gente acompanha esses momentos finais do Papa Francisco no Brasil já subindo as escadas ele que carrega apenas uma maleta certamente vai cumprimentar as pessoas ali de cima também é a despedida do Papa Francisco no aeroporto internacional do Galeão por conta do horário conforme dissemos aqui a apresentação do coral não pôde acontecer o Papa já está dentro da aeronave que o levará de volta até Roma na Itália na parte da frente do avião a gente vê uma bandeira do Brasil e o Papa já já está no avião em instantes vai decolar de volta para Roma o voo estava previsto para as sete da noite por conta dos discursos das homenagens que recebeu o voo atrasou deve decolar em instantes muita gente ainda perto da aeronave ali no aeroporto internacional do Galeão para esta despedida do Papa Francisco e assim é encerrada a jornada mundial da juventude no Brasil que durou toda a semana atraiu pessoas de diversos estados para o Rio de Janeiro e também de outros países a porta é fechada nesse momento a tripulação já se prepara para a decolagem pessoas que estão do lado de fora na pista são orientadas a se afastar para que o avião finalmente possa decolar e o Papa retornar até Roma a o o o o o o